Item 14, processo 48.500, 6.885, 2.008, 10. Solicitação da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. para alteração da apuração mensal de serviços de encargos de transmissão na forma de apuração e da data de início de cobrança do encargo de uso do sistema de transmissão e da solicitação da Companhia de Eletricidade do Amapá para alteração da data de início da cobrança do encargo de conexão e para alteração da AMSE, da data de início de cobrança da EUSTE. Diretor relator, doutor José Giroza, informo que há pedido de sustentação rural. Senhoras e senhores, esse voto é um pouco longo, mas se faz necessário em função da história que temos que fazer. A portaria MME 265 de 7 de julho de 2009 determinou à Amazonas Energia implantar as instalações em 230, KV a título de antecipação da parte do Sistema Receptor das Redes de Integração de Manaus e ao Sistema Interligado Nacional. A SRT, por meio dos ofícios 82 e 83, ambos de 2013, enviados à Amazonas Energia e ACER, respectivamente, em face da iminente disponibilização das instalações de transmissão associadas à interligação Tucuru e Macapá, Manaus, informou que a inexistência das instalações de conexões sobre responsabilidade delas caracterizaria situação em que os valores referentes à CUSTE e ao CCT pago pelas duas distribuidoras não poderiam ser repassados à tarifa dos seus respectivos consumidores finais. Nesses ofícios, foi solicitado à Amazonas e à CEA manifestação quanto à implementação das instalações de conexões sobre suas responsabilidades. E, por meio do ofício 401, a CEA informou quanto à implantação das obras de conexão das instalações de sistema elétrico e do Estado de Macapá ao Amazonas. E, da mesma forma, a Amazonas Energia, por meio de carta citada, informou das gestões para a formalização dos respectivos CUSTE e CCT. Nesta carta, a empresa declarou estar ciente de que os encargos relativos ao CUSTE serão considerados no cálculo da tarifa desta concessionária de distribuição, assim como suas obrigações inerentes ao CCT a partir da devida prestação de serviço sem efeito retrativo. Em junho de 2013, foi celebrado o CUSTE 69 entre o NS e as concessionárias de transmissão e a Amazonas Energia. A resolução homologatória 1559 de 2013 estabeleceu que, a partir de 1º de julho de 2013, as RAPs das transmissoras para o ciclo de 2013-2014, inclusive aquelas relativas aos encargos de conexões dos usuários do sistema de transmissão e as parcelas de ajuste referente às demais instalações de transmissão, de caráter exclusivo. A resolução homologatória 1555 de junho de 2013 estabeleceu a TUSTE aplicável no período de 1º de julho a 30 de junho de 2014. A portaria MME 258 de agosto de 2013 estabeleceu que a interligação do sistema isolado ao SIN estava condicionada à entrada em operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação, bem como a operação comercial das instalações de distribuição. E a SRT, por meio de nota TEC 213, de agosto também de 2013, que cumprimentou a nota TEC 137, também de 2013, no que tange a análise decorrente da disponibilização das instalações de transmissão associadas à interligação em Tucuruí e Macapá, Manaus, considerando disposto na portaria MME 258. Em setembro de 2013, por meio de ofício, a ANEL informou o NS e a CEA que, apesar de não ter firmado o contrato de concessão, não está impedida de assinar o CCT e CUSTE e de se formar, tornar a agenda de distribuição membro do NS, uma vez que ela tem natureza jurídica de delegatário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Em outubro de 2013, foi celebrado o CUSTE 87 entre o NS, as constitucionárias de transmissão e a CEA. Também em outubro de 2013, com base na recomendação da nota TEC 470, foi expedida a resolução homologatória 1649, que estabeleceu as tarifas de uso e distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores da Amazonas Energia, nas quais já foram considerados R$ 3.442.651,00, referentes aos custos de conexão e o uso do sistema de distribuição ou de transmissão. Na 44ª reunião pública ordinária, realizada em 11 de 13, foi deliberado o aprimoramento das regras de transmissão aplicáveis aos contratos comerciais e às rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação do sistema isolado de Macapá e Manaus, ao SIM. consolidada após as contribuições apresentadas na audiência pública 98,13, na resolução normativa 586 e no despacho 3.886,13. E o despacho da ANEL 3.888,13, estabeleceu que Amazonas Energia e a CEA deverão celebrar os CUSTE e CCTs, vinculando o pagamento à data de disponibilização das instalações de transmissão que interligarão, respectivamente, Manaus e Macapá, o SIM. E o mesmo despacho fixou que Amazonas Energia e a CEA terão os encargos do CUSTE e CCT, devidos a partir da data estabelecida nos respectivos contratos e somente serão considerados no cálculo da tarifa do consumidor final, a partir da respectiva prestação de serviços sem efeitos retroativos. E o INS, por meio de carta, de março de 2014, com vista ao cumprimento estabelecido no CUSTE, celebrado pela Amazônia Energia e pela CEA, quanto à data do início de efetiva interligação no sistema isolado, ao SIM, solicitou à SRT a confirmação de que as duas empresas deverão ser consideradas na apuração mensal dos serviços e encargos de transmissão, conforme o despacho da ANEL 3.886. A SRT, por meio de ofício de março, também de 2014, solicitou a informação do INS sobre os respectivos termos de liberação para cada trecho da Interligação Manaus e de Macapá, ao SIM, que foram respondidos por meio de carta em abril de 2014. Em resposta à carta do INS, considerando as informações da carta 546, também do INS, a SRT encaminhou ao INS o ofício 118 de 2014, informando que as datas de entrada em operação comercial das instalações que complementarão a Interligação Manaus e de Macapá, o SIM. A CEA, por meio de ofício de março de 2014, solicitou à SRT que determinasse a efetiva data de início de operação comercial das linhas de transmissão que atenderão ao sistema elétrico de Macapá. E, em resposta, a SRT enfiou o ofício de maio de 2014, informando que a entrada em operação comercial das instalações que completaram a Interligação Macapá, o SIM, conforme informação do INS, ocorreu em 22 de janeiro de 2014. E a Amazonas, também por meio de carta, enviada à SRT, reiterou os termos da carta e solicitou urgência contra sua apreciação e resposta, considerando as reiteradas cobranças recebidas pela Amazonas Energias das Transmissoras, com risco de prejuízo a regular prestação de sua atividade. E, em resposta, a SRT encaminhou o ofício, formando não possuir competências para rever a decisão exarada no despacho 388, em que o pleito da Amazonas Energias, após instrução, será encaminhada à decisão da diretoria da agência, que é o que nós estamos tratando agora. A resolução homologatória 1.500 ou 1.756, 1.758, ambas de junho de 13, estabeleceram, respectivamente, a rápida transmissora e a TUS, encargo de conexão dos usuários, aplicado no período de julho de 14 a junho de 15. E o INS, por meio de cartas, todas de julho de 14, enviadas, respectivamente, a Amazonas Energia e ASEA, notificou as empresas a apresentar imediatamente uma das modalidades de garantia constituída na forma prevista na cláusula 21 do CUSTE. Em 14 de julho de 14, o INS enfiou a SFE, informando que os valores de encargo de uso constando nos avisos de débito e não pagos. Em julho de 14, a SRT se manifestou sobre o assunto por meio de nota técnica e, por meio de memorando, a PGE foi solicitada a manifestar pela SRT referente ao mandato de segurança impetrado pela Amazonas Energia com decisão liminar favorável da juíza federal da vigésima vara federal do DF. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Marvin dos Santos Menezes, representante da Amazonas, distribuidor de energia ASEA. Bom dia, senhores. Eu fui encaminhado pelo doutor Nellis, um diretor que gostaria de estar presente, mas, infelizmente, por outros compromissos da Amazonas não pôde comparecer, para prestar alguns esclarecimentos com relação a esse processo de interligação da Amazonas ao SIM e à cobrança dos encargos de transmissão, que é objeto desse processo. Pode passar aqui? Pode passar. Obrigado. Acho que o tema central desse processo é a existência da portaria 258, no Ministério de 2013, e o que eu gostaria de deixar aqui mais ressaltado com relação a essa portaria, é que o parágrafo único dela diz que, até a operação comercial de que trata o CAPUT, que é a operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação plena do sistema, inclusive as instalações amplas da distribuição, o sistema em processo de interligação permanecerá sob as regras dos sistemas isolados. Posteriormente, a ANEL editou a resolução 586 de 2013, que, no seu artigo 2º, apresentou diversas obras que deveriam ser concluídas para que se considerasse o sistema operacionalmente interligado, em seu parágrafo único, dispôs que a conclusão dessas obras deverá ser atestada mediante despacho da ANEL. Só que, em virtude de uma solicitação da ONS, o ofício SRT ANEL 118 de 2014, ressaltou estabelecidos nos conteúdos dos incisos 1 e 2 do despacho ANEL 3886, de novembro de 2013, concluindo que o custo e o CCT celebrados devem ter seus pagamentos iniciados a partir da disponibilização e não operação das instalações de interligação pelas concessionárias, isso de acordo com a resolução 67 de 2004. Apenas para citar os trechos que consideramos mais importantes com relação a esse ofício, a ANEL informou nos itens 2 e 3, portanto, a AME e a CEA devem celebrar os custos do CCT, vinculando os pagamentos à data de disponibilização pelas concessionárias de transmissão das instalações que interligarem, respectivamente, Manaus e Macapá ao SIM. E a entrada em operação comercial das instalações que complementaram a interligação de Manaus ao SIM, conforme carta ONS 0286-100, de 2014, de 6 de março, ocorreu em 3 de julho de 2013. Portanto, conforme o inciso 1 do despacho 3886, essa data deve ser utilizada no custo celebrado pela AME para início do pagamento do respectivo encargo e na consideração da AME na IMCA. Ocorre que essa afirmação de que a entrada em operação comercial de Manaus ao SIM já ocorreu, ela não é verídica, ainda não foi concretizada pela interligação, acho que isso é de conhecimento da ANEL, a Amazonas Energia ainda não está interligada ao SIM, diversas obras precisam ainda ser concluídas para que esse fato efetivamente se opere, e até a data não há nenhum despacho da ANEL específico atestando que a Amazonas Energia está interligada ao SIM, de acordo com o comando da portaria 258 de 2013 do Ministério de Minas e Energia. Com relação aos contratos, eles foram assinados, até em virtude de determinação da ANEL para que eles forem assinados nesse sentido, foram assinados inclusive antes da portaria 258 de 2013 e com uma expectativa de interligação futura prévia, o que não ocorreu. Em virtude disso, em virtude dessa indefinição da data em que seria considerada a entrada em operação da interligação, no custe, nos anexos do custe onde são definidos os mustes, para a data ser determinada com relação ao muste e os anos específicos, não foi especificada a data no anexo dos montantes de uso do sistema de transmissão, consta a informação de XXX, e esse XXX sendo a data a ser determinada pela ANEL que indicará o início efetivo da interligação dos ativos do sistema isolado de Manaus ao SIM, o que, como eu já informei, ainda não ocorreu. Ocorre que, por ordem do ONS, após consulta à ANEL, as transmissoras efetuaram diversas cobranças diretamente para a Amazonas Energia dos encargos de transmissão, isso gerou a inscrição da Amazonas Energia no cadastro de nada de empreendedor da ANEL, uma ordem de um montante elevado, e o que ensejou, inclusive, a impetração do mandato de segurança que foi citado no relatório, e que hoje a Amazonas Energia está com o liminar em vigor. Especificamente, para concluir, a gente só queria deixar claro aqui que as obras definidas na resolução 586 de 2013, aquelas do artigo 2º, específicas para que a ANEL considerasse a Amazonas Energia Interligada ao SIM, ainda não foram concluídas. O sistema de Manaus, de acordo com a portaria 258 de 2013, no seu parágrafo único, em virtude disso, ainda está sob jurisdição das regras dos sistemas isolados, enquanto o sistema isolado não deveria haver nenhuma cobrança com relação aos encargos de uso do sistema de transmissão. Permanece ainda toda a geração térmica em operação, em pequeno fluxo na interligação, esse fluxo ínfimo se comparado à energia que ainda está sendo gerada pelas próprias térmicas locadas e PIS da Amazonas Energia. E a ANEL ainda não editou o ato reconhecendo a data da efetiva interligação do sistema Manaus ao SIM. Isso, de fato, ainda não ocorreu. O que ocorreu foi esse despacho 3886, mas esse despacho não atesta que as obras de interligação foram realizadas, ele apenas informa datas que ele consideraria para início de cobrança do custe, dos encargos do custe, e que, no entendimento da Amazonas Energia, em virtude da portaria do Ministério 258 de 2013, estando ela ainda sob a geração dos sistemas isolados, e, tendo feito essa ressalva no contrato de uso do sistema de transmissão, de que as cobranças só se iniciariam após essa definição da ANEL e esse despacho, atestando o início da operação comercial do sistema interligado, que ainda não ocorreu, que esses valores não seriam ainda devidos. Isso motivou a Amazonas Energia em encaminhar uma correspondência para a ANEL, solicitando que a apuração mensal de serviços e encargos se atenha somente aos pontos de conexão da SEM Manaus em 69 KV e Presidente Figueiredo em 3,8, pois existe cobertura tarifária para estes pontos. E, para os demais pontos, a apuração mensal somente deverá ter início a partir da data que se concretiza a efetiva interligação, através de ato editado pela ANEL, com a devida cobertura tarifária para tanto. Esse pleito foi encaminhado para a ANEL antes mesmo da sua inscrição no cadastro de inadimplentes, mas, em virtude do entendimento da SRT de que isso deveria ser avaliado pela diretoria, a Amazonas Energia se viu numa situação sem poder receber recursos da CCC em virtude da não possibilidade de emissão certificada de implemento e, por isso, impetrou um mandato de segurança, até que se apreciasse esses pontos que estão sendo definidos agora nessa reunião. Essa é a sustentação. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de uma série de pleitos feitos pela Amazonas Energia. e pela SEA, que diz respeito à cobrança do EUST, da TUST, em relação aos temas que fizeram a interligação desses dois circuitos ao sistema interligado nacional. A Procuradoria não exarou parecer especificamente nesse caso, por isso opina em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos pela manutenção do despacho 3886-2013 da diretoria. Mas, na medida que uma parcela dessa discussão foi objeto de judicialização em um mandato de segurança, cujo eliminar destaque, se não obsta a análise aqui por parte da diretoria, que é uma liminar para suspender a cobrança até que seja feita o exame da carta feita pela Amazonas, que é o que justamente está sendo deliberado nesse momento. Mas, parte de uma premissa de que a portaria 258 do Ministério de Minas e Energia, quando fala da interligação, ela fala também em relação à cobrança dos encargos de transmissão, que não me parece a leitura primeiro momento mais adequada. O que parece dizer a portaria 258 são os efeitos da interligação quanto à cobrança de encargos de serviço do sistema, quanto ao pagamento da CCC, mas aqui é uma situação diferente. Foi uma licitação para uma instalação da rede básica. Esses dois acessantes celebraram o contrato de uso do sistema de transmissão para uma instalação que está disponível para eles, independente do eventual atraso nas suas obras, que o que a gente percebe é que tem reflexo no pagamento de encargos de serviço do sistema e da CCC, mas não se pode extrapolar os efeitos dessa portaria que disciplina ali um dispositivo da 2.111 para, de alguma maneira, isentar esses dois acessantes do pagamento pela TUST, em decorrência de suas próprias obras de adequação para a conexão, uma instalação da rede básica. Então, com essas observações, a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Vou fazer um comentário antes de começar a leitura. Eu acho que o doutor Ricardo colocou bem, ou seja, o contrato, a disponibilização do sistema de transmissão não tem nada a ver com a questão da interligação, que eram obras de responsabilidade das duas distribuidoras que não fizeram a tempo e a hora. Foram avisados há bastante tempo para que se o fizesse. Os consumidores hoje, do jeito que está, os outros consumidores do sistema interligado estão bancando o custo que, na verdade, é de responsabilidade da Amazonas Energia e da CEA. Então, e é importante, eu vou fazer só uma leitura aqui do parágrafo único, que foi só lido, só o parágrafo único da portaria 258 e é bom ler o artigo inteiro. Artigo 1º, a interligação dos sistemas isolados ao sistema interligado nacional fica condicionada a efetiva operação comercial nas instalações de transmissão necessária à interligação plena aos sistemas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se o sistema de transmissão estiver pronto, então você tem direito a cobrar. O que ele não poderia estar cobrando se o ONS não tivesse falado o seguinte, ó, as linhas de transmissão não estão aptas à operação comercial, aí não poderia estar cobrando. A partir do momento que elas estão aptas à operação comercial, a conta já fica devida por parte das distribuidoras. Então, é importante ressaltar isso. Bom, trata-se de solicitação da Amazonas Energia para alteração da apuração mensal de serviços de encargo de transmissão na forma de apuração e da data de início da cobertura do Eust. Por sua vez, a CEA apresenta solicitação para alteração da data de início da cobrança do encargo de conexão e para alteração da apuração da data do início da cobrança do Eust também, por conseguinte. E o artigo 7A da resolução 67, que trata do acesso de concessionário ou permissionário de distribuição à solicitação de rede básica, incluindo pela resolução normativa 302 de 2008, estabeleceu que os encargos relativos ao CCT e o custe somente serão considerados no cálculo da tarifa do consumidor final da concessionária ou permissionário de distribuição a partir da, respectivamente, data de prestação de serviços sem efeitos retroativos. E o artigo 4º da Lei 12.111 de 2009, que trata das obrigações dos agentes do sistema isolado quanto à interligação do sistema delegado nacional, estabeleceu que os agentes deverão providenciar a adequação de suas instalações físicas, de seus contratos comerciais, rotinas e operações de outras medidas prévias, conforme regulação da ANEL. E o artigo 15 do decreto 7246 de 2010, reproduziu essa exigência aos agentes de sistema isolado com a previsão de interligação do sistema interligado. E a resolução normativa 44711, estabeleceu que os procedimentos para adequação das instalações físicas, contratos comerciais e rotinas de operação necessária à interligação do sistema isolado, ao sim. E o artigo 3º dessa resolução estabeleceu que os agentes de geração e distribuição de energia elétrica do sistema isolado deverão providenciar a adequação dessas instalações físicas e rotinas de operação até a data previda do contrato de concessão para a entrada em operação comercial da linha de transmissão de interligação do sistema onde estiverem conectados. E, por sua vez, o parágrafo fundo complementa o que o disposto no referido artigo. A adequação que trata o CAPT implica o cumprimento dos regulamentos vigentes, incluindo os procedimentos de distribuição, os procedimentos de rede, as regras e procedimentos de comercialização. Essa resolução 454 estabelece que o termo de liberação, o TLP ou o TLD, emitido pela INES, implica em direito ao restabilimento de RAP pela condicionária de transmissão. A Lei nº 9.427 disciplina que compete a ANEL a assegurar a arrecadação dos recursos suficientes para a cobertura dos custos de sistema de transmissão. Assim, para que exista o pagamento da RAP e as condicionárias de transmissão, faz-se necessário estabelecer a contrapartida do pagamento pelos usuários do sistema de transmissão. E, dessa forma, os usuários do sistema de transmissão devem celebrar custos de CONS e, por meio desse contrato, remunerar o serviço das instalações de transmissão. Também deve ser celebrado o CCT entre os usuários do sistema de transmissão e as condicionárias de transmissão com intervenência da ANES. E, por meio desse contrato, faz-se o pagamento das instalações destinadas à conexão desses usuários. Assim, a RAP, que as condicionárias de transmissão recebem, tem como instrumento de arrecadação o custo por meio das TUS e o CCT por meio dos encargos de conexões. das alegações da Amazonas, que ela alegou suposta incompatibilidade do despacho 388213 em relação à portaria MME e à resolução 586, solicitou a SRT a alteração da ANES. Eu vou ler esse pedaço do documento da Amazonas. Como demonstrado acima, pode-se observar que os documentos A e F emitidos pela ANEL não estão em consonância com os documentos A e B, do lado da carta, pois a efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessária à concretização da interligação plena do sistema, inclusive as instalações de responsabilidade da distribuidora, ainda não ocorreu. Essa efetiva operação comercial, repetindo, se dará após a conclusão de determinadas obras que permitirão o escoamento da energia proveniente do SIM, conforme preconiza o documento B. Nesse sentido, solicitamos que a SRT reveja seu posicionamento e autorize a suspensão da apuração mensal do serviço de encargo, objeto do ofício 118, documento E, determinando que a apuração mensal dos encargos se abstenha, se atenha, aliás, somente aos pontos de conexão da SC Manaus, 69, presidente Figueiredo, conforme foi na exposição do representante, pois existe cobertura tarifária para esses pontos. Para os demais pontos, esta apuração mensal somente deverá ter início a partir da data em que se concretiza a efetiva interligação através de ato editado pela ANEL com a devida cobertura tarifária para tal. E, posteriormente, a Amazonas reiterou os termos do seu pleito junto e solicitou urgência contra apreciação e resposta condenando reiteradas cobranças recebidas pela Amazonas, com risco de prejuízo irregular à prestação de sua atividade. A SRT, por não deter competência, conforme já relatei no relatório, para rever a decisão da diretoria, encaminhou o pleito da Amazonas para a deliberação que se dá na presente reunião. E quanto às alegações da CEA, esta justificou os motivos do atraso das obras sob sua responsabilidade e também solicitou a alteração do SIM. Da mesma forma, a ANEL determina pelo despacho, que é 3886, que a distribuidora Amapá celebre custos e CCT vinculando os pagamentos de encargo à data de disponibilização das instalações de transmissão. Esse posicionamento, no nosso entendimento, desconsiderou a conclusão das obras no âmbito de distribuição, destacada pela portaria 258, impondo antecipação indevida dos encargos financeiros para essa empresa que vem empreendendo enorme esforço na sua recuperação econômico-financeira. Fácil expor, solicitamos dessa agência a alteração da data de início de apuração mensal dos serviços e encargos da CUST e CCT da CEA, para a data de sua efetivamente interligação. E a solicitação se justifica pelo fato de que, na data estabelecida pela ANEL, 22 de janeiro, de 14 horas, as obras necessárias interligação no âmbito da distribuição, da distribuição estavam inconclusas em andamento, situação que caracteriza ainda o Amapá como sistema isolado. De ano disposto, informamos que estamos retendo as faturas consideradas indevidas, enviadas pelo INS à CEA referente aos encargos de custos e CCT a partir de janeiro deste ano, no valor total de pouco mais de R$ 4 milhões. Posteriormente, a CEA solicitou à SRT que determinasse a efetiva data de início da operação comercial das linhas de transmissão que atenderá o sistema elétrico Macapá. Antes mesmo de avançar na análise, vale ressaltar que a CEA, ao solicitar a data de entrada de operação comercial das instalações que completaram a interligação de Macapá ou SIM, justifica o pedido no fato de que, na data de 22 de janeiro de 14, estabelecida pela ANEL, as obras necessárias à interligação no âmbito da distribuição estavam inconclusas em andamento. Portanto, conforme estabelecido no inciso 1º do despacho 3886, 22 de janeiro de 14, é a data para início do pagamento dos respectivos encargos de uso e conexão da CEA, custe e CCT. E conforme estabelecido no inciso 2 do referido despacho, os encargos devem ser considerados no calco da tarifa do consumidor final da CEA a partir da respectiva prestação de serviço sem efeito retrativo. Ou seja, ela está devendo, mas ela só pode cobrar dos seus consumidores quando ela fizer a parte dela, de interligação. Da análise do caso concreto. A SRT, em resposta ao INS, informou as datas de entrada em operação comercial das instalações que completaram a interligação Manaus e de Macapá ou SIM. Primeiro, a entrada em operação comercial das instalações que completaram a interligação Manaus ao SIM, conforme carta ao INS, de março de 14, ocorreu em 3 de julho. Portanto, conforme estabelecido no inciso 1 do despacho 386, essa data deve ser utilizada no custe celebrado pela Amazonas Energia para início do pagamento do respectivo encargo e na consideração da Amazonas Energia na apuração mensal dos serviços. B. A entrada em operação comercial das instalações que completaram a interligação Macapá ou SIM, conforme carta ao INS, ocorreu em 22 de janeiro. Portanto, conforme estabelecido no inciso 1 do despacho 386, essa data deve ser utilizada no custo celebrado pela SEA para início do pagamento do respectivo encargo e na consideração da SEA na apuração mensal. No caso, ora em análise, a partir da disponibilização das instalações sob responsabilidade das constitucionárias de transmissão responsáveis pela interligação Tucurui e Macapá ou Manaus, Amazonas e a SEA devem efetuar os pagamentos associados às suas parcerias de RAT e custo. Toda vez, Amazonas e a SEA pleiteiam o não pagamento dos seus respectivos montantes de RAT e de custo. Alegam que, por ainda não estar em plenamento interligado ao SIM, conforme estabelece a portaria 251, não estão sujeitas às regras do SIM e não devem realizar os pagamentos estabelecidos pela ANEL, conforme as resoluções homologatórias 1555 e 1559, ambos de 13, e também as resoluções homologatórias 1756 e 1758 de 14, e do despacho 3886 de 13. Considerando os termos de liberação emitidos pelo INES, associadas à interligação Tucurui e Macapá ou Manaus, foram identificadas as datas de disponibilização das instalações sobre a responsabilidade de constitucionário de transmissão, que permite a interligação da Amazonas e Energia, repetindo, julho de 13 e SEA em janeiro de 14. Desta forma, a partir de 3 de julho de 13, Manaus poderia estar plenamente interligado ao SIM. Entretanto, por ausência de instalações de responsabilidade exclusiva da Amazonas e Energia, a interligação ocorre de forma precária, com a possibilidade de uso limitado das instalações de transmissão disponibilizadas. De modo análogo, a partir de 22 de janeiro de 14, Macapá poderia estar plenamente interligado ao sistema. Entretanto, por ausência de instalações de responsabilidade exclusiva da SEA, a interligação ainda não ocorreu. Uma vez que as concessionárias de transmissão recebem a receita associada à disponibilização de suas instalações, os usuários devem realizar os pagamentos devidos, de acordo com a STUST e com os encargos de conexão estabelecidos em resolução homologatória anualmente emitida pela ANEL. As regras de acesso e interligação ao SIM se aplicam à Amazonas e Energia e à SEA, desde o início do processo de interligação. Dessa forma, aplica-se à resolução 67 a 447. E a decisão da diretoria da ANEL exarada pelo despacho 3886, mesmo que a Amazonas e a SEA ainda não estejam plenamente interligadas ao sistema. Nesse sentido, vale destacar que a resolução 44711 estabelece que as condicionárias de distribuição de sistemas isolados deverão providenciar a adequação de suas instalações físicas até a data prevista do contrato de concessão para a entrada em operação comercial da linha de transmissão de interligação do sistema onde estiverem conectados. E da distinção dos períodos de interligação de Manaus e Macapá, há que se distinguir as existentes de dois períodos, ambos sem interligação plena de Manaus e Macapá. No período 1, em que todas as instalações das responsabilidades constitucionárias de transmissão não estavam disponíveis para permitir interligação. até 2 de julho, no caso de 13, no caso de Manaus e 21 de janeiro de 14, no caso de Macapá. E no período 2, em que essas instalações passaram a estar disponíveis, ou seja, um dia depois em cada um. E no período 1, não são devidos os pagamentos tanto pela Amazonas quanto pela SEA, uma vez que a responsabilidade pela falta de interligação plena não é das distribuidoras. Por outro lado, no período 2, em que a responsabilidade pela ausência plena de interligação das distribuidoras são devidos os pagamentos, conforme estabelecido na resolução 67 e informados às concessionárias por meio dos ofícios 82 e 83 de 13 da SRT. E a portaria 258 estabelece as condições para a consideração de plena de interligação de sistemas isolados ao SIM. Não há qualquer alteração no processo de acesso ao SIM, disciplinado pela resolução 67 de 2004 e pela 447 de 11. Adicionalmente, para o caso específico da interligação Tucurui e Manaus, o despacho 3886 estabelece que, primeiro, a Amazonas, a Energia e a SEA deverão celebrar os custos e o CCT, vinculando os pagamentos à data de disponibilização pelas concessionárias de transmissão das instalações de interligação, respectivamente, Manaus e Macapau, o sistema interligado. E 2. E Amazonas e a SEA terão encargo dos custos e CCT devidos a partir da data estabelecida nos respectivos contratos. E somente serão considerados no cálculo da tarifa do consumidor final da concessionária de distribuição a partir da respectiva prestação do serviço sem efeito retroativo. A despeito da clareza do dispositivo aplicado, no caso, Amazonas e Energia buscou amparo jurisdicional na tentativa de preservar seu interesse. Do pedido da Amazonas e da decisão da liminar. No que tange a matéria em hora e em exame, a decisão da liminar, deferida em 18 de julho e 14 em favor, determinou que a ANEL se abstenha de aplicar qualquer sanção em petrante decorrente dos contratos do CUS, até a apreciação definitiva na esfera administrativa do requerente, constando a carta 84, protocolizada na ANEL, na data de 11 de junho de 14, reiterada pela carta 111 de 14, protocolizada também na ANEL em 24 de junho. Portanto, não há óbice a deliberação da ANEL. Ao contrário, o atraso das obras sob responsabilidade da Amazonas e Energia e da SEA não pode servir de escudo para que essas condicionárias se eximam de responsabilidade pelo pagamento dos seus encargos de transmissão. Tais encargos correspondem às suas cotas de rateio que remuneram as instalações de condicionários de transmissão que permitem a interligação da Amazonas e Energia e da SEA, de outro modo, a isenção do pagamento de desencargo implicaria em ratear os custos sob responsabilidade da Amazonas e da SEA, entre os demais usuários do segmento de consumo do SIM, como havia dito no início. E os usuários não devem ser responsáveis pelo pagamento de um serviço que não está sendo a eles disponibilizado devido à não conclusão das instalações de responsabilidade das concessionárias. Portanto, conforme estabelece a resolução 67, os pagamentos aos condicionários de transmissão feitos pela Amazonas e pela SEA não devem ser reconhecidas na tarifa de seus consumidores enquanto não houver a disponibilização do serviço sem efeito retroativo. Assim, no caso da SEA, em que não há interligação alguma, deve haver o pagamento pela distribuidora e não deve haver reconhecimento do valor associado à tarifa de seus usuários. E no caso da Amazonas e Energia, em que a interligação, apesar de não ser plena, foi considerada na tarifa de seus usuários um montante proporcional à capacidade disponível para o uso. Por haver capacidade de uso parcial das instalações disponibilizadas pelas concessionárias de transmissão, foi considerado um valor de pouco mais de R$ 3 milhões na TUSD da Amazonas, conforme resolução homologatória nº 1649. Em conclusão, encaminho por manter a aplicação no disposto da resolução normativa nº 67, da 447, das resoluções homologatórias 1555, 1559 de 13, 1756 e 1758 de 14, na decisão da diretoria constante do despacho 388 de 13. Diante desse encaminhamento, a Procuradoria Geral da ANEL tem novo elemento para manifestar nos autos do mandato de segurança, número citado aí acerca, da decisão que deferiu o pedido liminar impetrado pela Amazônia, uma vez que se trata de apreciação definitiva na esfera administrativa do requerimento, constando nessas duas cartas, tal como determinado pelo juízo da 20ª vara federal do DF. Diante do exposto, ele consta do processo em tela, voto por conhecer e num mérito negar provimento aos preços da Amazonas de Energia e da CEA, mantendo a aplicação no dispositivo da resolução 67 de 2004, resolução normativa 447 de 2011, das resoluções homologatórias 1555 e 1559 de 13, 1756 e 1758 de 14, e na decisão da diretoria da ANEL, exalada pelo despacho 3886 de 13, além de fixar em 3 de julho a data de disponibilização de 13, a data de disponibilização pelas concessionárias de transmissão das instalações que permitem a interligação na Manaus ao Sistema Interligado Nacional e fixar em 22 de janeiro de 14 a data de disponibilização pelas concessionárias de transmissão das instalações que permitem a interligação de Macapá ao SIM e os montantes pagos pela Amazonas de Energia e pela CEA somente serão considerados no cálculo das tarifas de consumidor final das concessionárias de distribuição de forma proporcional à respectiva prestação de serviços sem efeitos retroativos. Então é importante, na verdade nós não estamos nem fixando a data, nós só estamos confirmando a data que o INS disse que as instalações de transmissão estavam disponíveis em operação comercial. E também isso diz que tanto a Amazonas como a CEA devem pagar e esses encargos, esses custos devem ficar por conta dos seus acionistas. É o voto. Em discussão, eu queria fazer um comentário aqui em relação ao parecer da Procuradoria e ao que o diretor Jirosa disse, em relação sobre a interpretação correta da portaria 258. A lei dos sistemas isolados é de dezembro de 2009, a medida provisória é de julho. A premissa que estava por trás, o espírito da lei naquele momento, era de que se daria um sinal, isso está no artigo 4º da lei, para a interligação, de modo que os agentes dos sistemas isolados deveriam se antecipar. Então, o que o artigo 4º fala é que os sistemas isolados serão considerados integrados ao SIM e submetidos às suas regras a partir da data prevista no contrato de concessão para a entrada em operação da linha de transmissão de interligação dos sistemas. Sendo assegurado, via encargos do sistema, o atendimento aos compromissos oriundos dos contratos a serem firmados em decorrência do disposto no 7º A. Quer dizer, eu estou te avisando que eu vou interligar, existe uma data prevista, então se antecipe, inclusive compre energia elétrica, os agentes isolados também poderiam vender. E os custos associados a essa geração seriam então pagos por encargos de transmissão, como se aquela rede estivesse indisponível. Isso é uma regra bem geral. A portaria 258 trata de coisas mais específicas em relação aos outros direitos que os agentes dos sistemas isolados teriam, inclusive ao recebimento de CCC e outras formas de contratação específicas. O decreto que regulamenta a lei, é o 7.246, ele trata no seu artigo, no capítulo 4, que é da integração aos sistemas isolados, no artigo 15, ele tem um comando específico sobre os contratos de uso do sistema de transmissão. E aí no parágrafo 2º ele diz, as obrigações referentes aos contratos do uso do sistema de transmissão ou distribuição e de conexão associados à integração dos sistemas isolados ao SIM, terão vigência condicionada e efetiva entrada em operação comercial da linha de transmissão e de interligação. Então, diferentemente da portaria que fala, inclusive, as instalações e distribuições, aqui falam, ó, a tua obrigação com custe, com contrato, depende só da transmissão. Então, eu não tenho dúvida de que a interpretação da procuradoria é correta. Eu também acompanho o entendimento do diretor jurosa de que, dado que todos os incentivos eram claros de que ela deveria se antecipar, não é possível agora argumentar que precisa de cobertura tarifária para a parte que não foi feita. Então, a regra do despacho da ANEL 3886 está correta também, no sentido do inciso 2, que tem que esperar a efetiva prestação de serviço para que a tarifa seja refletida. Então, eu só queria pontuar esses dois comandos, porque todo o conceito do sistema interligado era que a transição era no sentido de dar conforto ao agente que se antecipasse. Então, se os investimentos tivessem sido realizados, inclusive antes, haveria cobertura, o que não se pode fazer depois. Eu também concordo plenamente com essa linha do raciocínio que foi aqui já exposta. Quer dizer, eu diria que pior do que não antecipar, fez, foi atrasar. E, de fato, atribuir aos demais agentes. Porque é evidente que a transmissora construiu, disponibilizou o sistema. Ela tem que ser remunerada por isso, tem que receber a RAP. E quem deu causa a não completar o processo é que não pode ser isentado, ao contrário. Seria, como disse o jurós até, muito injusto. Ele se eximir do pagamento e isso ser alocado para os demais agentes. Não tem sentido. Ele que deu causa, porque ele não fez os investimentos que, sabidamente, precisavam ser feitos. A própria lei, como disse o doutor Tiago, já deu o sinal correto. E, na medida que licitou uma linha com o desafio que foi essa interligação, com o tempo que levou, e não fazer as instalações para recepcionar a interligação da forma que foi feita, é evidente que não faz o menor sentido agora a empresa ter a pretensão de ser isentada desse pagamento. E nem pode ser realmente repassado para o consumidor. Isso tem que ser assumido por quem, de alguma maneira, foi responsável por esse atraso, que é a própria concessionária, e, via de consequência, então, os seus acionistas. Eu acho que o raciocínio está correto e não faz, realmente, o menor sentido o pleito da concessionária. Em votação, com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procâmbio Caturino decidiu, então, por conhecerem no mérito, negar provimento aos pleitos da Amazônia Distribuidora de Energia S.A. e da Companhia de Eletricidade do Amapá, mantendo a aplicação do disposto na Resolução Normativa 67-2004, na Resolução Normativa 447-2011, nas Resoluções homologatórias 1555-2013, 1559-2013, 1756 e 1758, ambas de 2014, e na decisão da diretoria da ANEL, exarada no despacho 3866-2013, fixar em 3 de julho de 2013 a data de disponibilização pelas concessionárias de transmissão das instalações que permitem a interligação de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, e fixar em 22 de janeiro de 2014 a data de disponibilização pelas concessionárias de transmissão das instalações que permitem a interligação de Macapá ao Sistema Interligado Nacional, e os montantes pagos pela Amazonas e pela CEIA somente serão considerados no cálculo da tarifa do consumidor final das concessionárias de distribuição de forma proporcional à respectiva prestação do serviço, sem efeitos retroativos. Próximo.